Fiação caída aqui na Rua 11 de Agosto e vai se estendendo, vai se estendendo aqui. Estamos aqui atrás no Instituto Adolfo Lutz, aqui da Rua Minas. Não sei se dá para ver direito que está ofuscando aqui, ó. Aí vai se estendendo, essa fiação vai continuar caída, vai continuar caída. Vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Vai continuar caída mais à frente ainda. Eu mudei aqui o lado da calçada, que a luz está ofuscando, vocês estão para ver bem. Essa fiação continua de onde a gente estava mostrando, olha só. Ela vai continuar caída até o outro lado aqui, ó. Continua caída. Esperamos aí uma solução, né? Evitar acidente aí.